E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, o último dia na terra e aquela série, o começo é de cueca. Galera, quem tá apoiando a série, quem tá curtindo a série, deixa hashtag o começo é de cueca, manda like, se inscreve no canal, beleza? Você que não é inscrito, vê se o sininho tá marcado e tamo junto galera, é o seguinte, vamos lá, aqui que tem pra gente aqui o avião, o tão sonhado avião galera, top demais, olha o que eu tô levando aí ó, tô levando as frutas aí e tô levando a atadura, beleza? E aquela arminha nossa ali ó, a lança, e vamos lá ver o que a gente consegue lá, que eu nem lembro mais o que que vem ali cara, se vem zumbi ou se só tem aquelas caixas lá pra gente dropar lá e vamos que vamos, vamos lá galera, vamos lá que é moleque, hoje é insanidade galera, hoje é insanidade. Beleza ó, já tem umas paradinhas aqui, já vamos ver o que tem aqui pra gente pegar, um no miudinho aqui, vamos lá, opa, show, um bastãozão, maneiro, beleza, olha aqui ó, opa, tem outra paradinha aqui ó, galera, aí o avião é o top, a melhor coisa que tem no jogo é avião, não sei porque que não aparece pra todo mundo, opa, vamos equipar a gente aqui ó, meter uma toquinha aqui, tamo ficando bonito na fita hein galera, tamo ficando bonito na fita, vamos lá, vamos lá, deixa no comentário quantos aviões vocês já pegaram, valeu galera? Pegamos até um cartãozinho R galera, até um cartãozinho R, agora só tá faltando o nosso casaquinho hein galera, só tá faltando o nosso casaco, vamos pegar esse baúzinho que tá aqui afastado aqui galera, vamos lá, vamos com tudo que, pô tinha que ter uma mochila maior né cara, tinha que ter uma mochila maior, beleza, joga pra cá, cadê? Já tô com bota, falta só, só o casaco mesmo galera, falta só o casaco, aqui eu já peguei, já peguei, beleza, é tanto baú aqui galera, que a gente até se perde cara, a gente até se perde, mas vamos que vamos que aqui a gente é carne de pescoço, beleza, tem uma paradinha ali, duplicou, vamos lá galera, deixa aí no comentário aí, hashtag só de cueca galera, o começo é de cueca, quem tá apoiando aí o canal, valeu? Dá essa moral aí, dá essa moral aí que o tuba precisa muito do apoio de vocês galera, muito mesmo, vamos lá, muita gente pediu pra gente, tubarão, começa a série do zero, começa a série do zero, comecei aí e tá uma viewzinha legal, mas não tá como eu imaginava né galera, não tá como eu imaginava, entendeu? Já que muita gente pediu pra mim começar uma conta do zero né, vamos fortalecer aí galera, vamos fortalecer aí, rebenta no like, olha isso galera, muito top, o que a gente vai deixar pra trás aqui, eu não sei o que a gente vai deixar pra trás, vamos começar essa parada aqui, vamos pegar o relógio, tem um zumbizinho aqui ó, beleza, show, beleza, ih moleque, o zumbi não dá uma porrada na gente, ó, tem mais baú aqui, tem mais baú pra cá, vamos ver o que a gente consegue, tem que fazer uma pistolinha né galera, não veio nada de arma de fogo hein, ó, aqui depois a gente pega aquela comida ali, vamos pegar aqui, boa, é galera, vamos ver, uuuh moleque, agora sim eu tô, agora sim eu tô maquinado aí, o alarme disparou aqui, mas vamos que vamos, vamos ver aqui, vou deixar aquele chapéu ali por enquanto, não, o que eu vou fazer, vou botar o chapéu, vou equipar o chapéu e vou tirar o, a água, a água a gente precisa da água galera, a gente precisa da água, beleza, vamos equipar aqui, eu vou deixar a lança aqui, vou jogar o chapéu pra cabeça, e ó lá, o zumbi tava me batendo ali, eu nem vi, toma, ihihihi, vamos lá, vamos ver o que tem mais pra cá galera, a gente tem que pegar na porra toda o que tem pra cá, ó, tem mais, tem mais coisa pra cá, ó, olha, cara, é muito baú cara, não dá pra gente pegar tudo cara, que porcaria é essa, os bichinhos tão torrados ali cara, é isso mesmo? eles tão torrados, é, tem a machadinha ali, deixa eu ver o que que a gente não precisa, não vamos pegar agora galera, vou fazer o seguinte, vou jogar esse pano pra lá que a gente não vai usar ele agora, e vamos jogar a machadinha, olha o bichinho aí ó, pegou fogo malandro, hehehe, show de bola, e vamos que vamos galera, vamos que vamos que aqui a gente é carne de pescoço né, rapaz é muita coisa cara, muita coisa mesmo, deixa eu ver aqui se a gente precisa comer, depois a gente come, vou ter que voltar limpando aqui galera, pra poder ver o que a gente vai deixar pra trás cara, vou deixar essa parada aqui pra trás aqui, que a gente a princípio não precisa utilizar agora, e vamos lá, vamos abrir, cara é muito caixote cara, muito caixote mesmo, nem lembrava mais que tinha esses caixotes todos, ó, já tá vindo um zumbi ali ó, vamos sapecar logo ele, boa, mete o pé, agora ele não bate mais na gente não né galera, não bate mais na gente não, beleza, vamos lá, vamos lá, caraca, que isso, vai ser 20 minutos só abrindo caixote, aí sim, aí sim, outro, outro bagulho de comida, por isso que ele não bota pra quem tá, quem tá no level acima de, beleza, no level acima de 30, é muito caixote cara, muito mesmo, olha isso, que lindo, hehehe, que lindo cara, que lindo, opa garoto, olha o que que veio pra nós, olha o que que veio pra nós aqui, vou jogar no lugar dessa paradinha aqui, bota, a gente precisa de bota hein galera, a gente precisa de bota, o que eu vou fazer aqui, eu vou pegar essa parada aqui, vou jogar no lugar da comida, da fruta e vou comer a fruta todinha aqui ó, pra gente abrir espaço, vamos precisar abrir espaço aqui, porque a gente precisa de bota, essas paradas sim né galera, porque a gente tá no começo do jogo, aí já complica um pouco mais né, mas vamos lá, vamos com tudo que a gente vê que a gente consegue aqui de boa, beleza, muitas armas pra gente poder invadir nossa floresta, apesar que dá pra invadir na mão né, mas pô, você perde tempo né, invadindo na mão, então, o ideal é você, conseguir invadir logo com, com violência né, com outra machadinha aqui, não, outra machadinha não, a machadinha tá ali, essa, esse, essa cervejinha aqui é top hein galera, essa cervejinha aqui é top, mas vamos lá, vamos com tudo aqui, vamos ver que a gente consegue, a gente pega e limpa o, opa, olha isso, tem, tem mais alguma coisa pra trás, vamos ver se tem mais alguma coisa pra trás, vamos lá, vamos rodear aqui, beleza, beleza, eu mandei uma mensagem pra gente pra saber porquê, eu só tô pegando 3 de XP hein galera, eu não reparei matando ali o zumbi ali, quanto que vem de XP, eu tinha que ter reparado, porque, era pra ter vindo uma quantidade legal aí de XP aí, beleza, vamos lá, o que a gente vai fazer aqui galera, vou pegar o primeiro baúzinho aqui, vou no meu primeiro baú que eu achei aqui, cadê, opa, tem mais baú pra cá, ó, tem, ah não, eu já peguei, vou no primeiro baú aqui embaixo aqui, ó rapaz, que isso, vamos lá, vamos no primeiro baú aqui, eu vou fazer, o que, eu vou subir o XP aqui galera, ó, vamos ver aqui ó, vamos ver 20, 15, ó, subimos 15 de XP galera, 15 de XP ali, matando o lobo, o jogo, acho que, fez alguma mudança no jogo, alguma parada teve aí de mudança no jogo, entendeu, não sei explicar o que que aconteceu, mas vamos lá, vamos lá que, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, vou deixar no automático, pra ele poder limpar essa área todinha aqui, beleza, pelo menos pegar as paradinhas aí, a gente subir no XP, ó, 3 de XP, é galera, deixa aí no comentário aí, quem tá com esse problema de XP aí, beleza, e olha isso galera, vamos limpando tudo, a intenção aqui, avião caído, todo dia, entendeu, faz o macetinho do avião, quem nunca viu, como é que faz o bug do avião, eu vou deixar o link aí na descrição aí, vocês dão uma passadinha no link, depois que acabarem de ver esse vídeo, claro né galera, dá essa moral, vamos ver aqui como é que tá aqui, ó, tamo bonito, ó, tamo pegando fruto, tamo pegando a parada toda aqui, só pra subir XP mesmo, depois a gente pega e elimina o que a gente não quer, tá galera, relaxa, a gente pega e elimina o que a gente não quer, e vamos lá, vamos ver se a gente consegue fazer uma machadinha aqui, não consegue, a gente precisa de uma pedra só pra gente poder fazer uma machadinha aqui, vamos lá, vamos lá que, galera aí, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha e vê se o sininho tá marcado, valeu, é muito importante ver se o sininho tá marcado, galera, pra poder vocês receberem todas as notificações aí, não ficar pra trás em nada, valeu, não ficar pra trás em nada, beleza, vamos ver aqui, ó, avião caído aqui, ó, show de bola, olha esse cara, que lindo, ó, tamo com sede, galera, tamo com sede, que a gente vai fazer, vamos beber nossa água lá, ó, ó, já completou o negócio, por que ele parou, se eu não, se eu não completei as paradas lá, ó, ó, como é que funciona aí, ó, tá vendo, o automático não era pra ter parado, vamos colocar aqui, produzir aqui, beleza, show, subimos de nível, galera, nível 4, cadê, vou pegar lá, no nosso baúzinho lá, galera, que eu preciso de água, e lá tem água, então a gente precisa, ô, rapaz, é isso, uma maneira que tu passa nas paradas do avião, avião e, aí, tem um bagulho aqui do, do lobo mau aqui, tu passa nas paradas do avião e, o que que acontece, vocês, vamos beber aqui, ó, show, você bate no avião, né, cara, bate no avião e, não passa por cima, cara, é muito sofre, o jogo tá com os gráficos muito show, e eu sinto que eles tão melhorando os gráficos também do jogo, não só a, a questão de jogabilidade, a questão de, realismo ali, mas, em si, o gráfico do jogo, a paisagem ali, cara, eu reparei que o, que o gramadozinho tá melhor lá, aliás, folhinhas aqui no canto aqui, ó, galera, mexendo, ó, vou passar que vocês verem aqui, ó, ó, aí, ó, ela remexendo aí, ó, passando nelas aí, cara, muito top mesmo, galera, muito top mesmo, muito top, vou tentar pegar, dois aviões por dia, cara, com um macetinho, que eu já mostrei aqui no canal aqui, eu espero que vocês também consigam fazer esse macetinho aí, pra poder ficar top, valeu? Então, vamos lá, vamos quebrando tudo aqui, que a gente, aqui é carne de pescoço, né, galera, mas só dá pra fazer uma machadinha, né, porque a gente não tem pedra aqui, a gente só tem galho, pedra, a gente conseguiu três somente, eu não vi mais pedras do que isso, aí a gente não consegue, vamos ver aqui, ó, aí, caraca, os gatinhos tá aqui, atacando aqui, mano, é, é, impressionante, os gatinhos aqui, pequenininhos, tem uns filhotinhos, ó, tem outra pedra ali, vamos ver aqui, ó, pedra, nós temos três pedra pra fazer machadinha aqui, de boa, pensei que não tinha, acabou a machadinha aqui, a gente arrebenta aqui, ó, mas acabou a machadinha, não tem muita coisa, vamos limpar geral aqui, mesmo subindo o 3 de XP, acredito eu que tava muito fácil você chegar no nível 99, né, então acredito eu que o jogo modificou isso, entendeu? Quem começou a jogar, 3 de XP, quem já estava, 10 de XP, né, acredito que tenha feito dessa forma aí, porque muita gente já tá chegando no nível 99 voando, voando, é, é, vamos lá, vamos com tudo aqui, quebra tudo aí, que aqui é tudo nosso, galera, tudo nosso mesmo, tô equipado, entendeu? O começo, pra mim, que tô jogando, já há bastante tempo, é muito fácil, muito fácil mesmo, vocês podem achar um pouquinho complicado, mas não é, galera, não é complicado, pode ter certeza no que eu tô falando, é muito fácil, você coloca, que a intenção aqui é o quê? Você matar todos os zumbis que tem, vocês colocam no automático e o seu boneco faz o trabalho pra você, depois, o que vocês acham? Acha um caixote, guarda tudo que você coletou no caixote ali, não esquece o local, limpa a floresta, limpa a área que você tá, e depois você volta no caixote e leva somente o que você quer, entendeu? A ideia é essa pra você subir o XP, beleza? Ó, vamos ver aqui, ó, aqui eu vou ter que trocar, vou trocar meu nome ainda, beleza? Show de bola, vamos lá, tomara, galera, que não reset, tá? Já tô no nível 4 aqui, ó, quer ver? Eu vou colocar aqui pra vocês verem, nível 4, porque o meu editor tá cortando o nível, tá? Olha isso, ó, nível 4, show de bola, beleza? Show de bola. Galera, é o seguinte, eu lotei aqui o inventário aqui, eu vou encerrar o vídeo por aqui, eu espero que vocês tenham gostado aí, valeu? Tamo junto, abração, foi!